Uma mulher foi presa ontem à noite em Oliveira, após bater o carro. Mas não foi um acidente comum. Segundo a polícia, ela pegou o veículo do ex-marido, bebeu e provocou o acidente. Agora, sabe por que ela fez isso? Imagina, ela contou à polícia que queria dar um susto no ex. Ai, que situação. É isso mesmo, meu caro Ricardo Miranda? Mesmo, Cláudio, segundo a polícia militar rodoviária, a mulher seguia pela BR-494, quando perdeu o controle da direção e bateu com o carro no canteiro central, bem perto do corpo de bombeiros. Quando os militares chegaram ao local, perceberam que, além de bêbada, a mulher não tem carteira de habilitação. Agora, o que chama a atenção é a história que ela disse aos policiais para tentar justificar isso. A mulher disse que, depois de brigar com o ex-marido, pegou o carro dele sem a autorização e saiu para dar um susto no homem. Só que parece que o plano não deu certo, né? E quem acabou levando um susto foi ela, que recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia. Se a moda pega, hein, Cláudio? Eu volto com você aí no estúdio. Espero que não pegue, né? Espero. Torço para que isso não aconteça. Por quê? Bebe, pega o carro do ex, bate o carro, né? Aí ninguém aguenta, né, minha gente? Sem contar que poderia ter provocado um acidente mais grave. Poderia ter feito mal a ela, poderia ter feito mal a outras pessoas. É irresponsabilidade, infelizmente. Isso tem um nome, isso é irresponsabilidade. Ah, vai pegar o carro do ex para fazer raiva, para dar um susto no rapaz? Dá um susto de outra forma, esconde atrás da porta, quando ele chegar, você... Bã! Entendeu? É. Besteira, né, gente? Não vou te falar. Olha, o pior que o ser humano, ele é difícil, né? Mas esse negócio de ficar chorando por causa de homem e mulher, apesar que a gente chora, né? É muito difícil relacionar mesmo, mas tenta conversar, se não quer, uma hora ou outra tem que partir para a outra. E como diz o Ricardo Miranda, ah, se a moda pega, né? Ô, papai do céu, deixa eu sofrer desse mal não, porque senão o bicho complica. É verdade ou não é, Rodrigo? Não pode pegar isso não. Já disse, viu? Brigar, pega o carro do ex e sai aí na maior loucura e acaba batendo, provocando o acidente? Pelo amor de Deus, né, gente? O pior que os relacionamentos hoje em dia, eles estão conturrados. Olha só.